Senhor, irmão Oh, glória a Jesus Uh, aleluia Sou um Deus poderoso e neste momento eu posso operar Se o problema é difícil eu posso mover minha mão e sanar Posso fazer milagres aqui e operar nesta congregação Mas pra que aconteça me busquem de todo o vosso coração Quando o crente me busca com o coração Me levanto do trono e estendo minha mão E todo o empecilho que existe vai logo tratar de sair E a bênção dessa tristeza corre O Espírito aquece o poder e volta Abre seu coração porque certamente me acharás aqui Sou um Deus poderoso e este vi na qual a junta Daniel Sou o mesmo que quando Elias orou mandei fogo do céu Fui eu quem escrevi a sentença do rio na parede com a mão Quando eu quero operar não existe um homem pra dizer que não Aleluia Quando o crente me busca com o coração Me levanto do trono e estendo minha mão E todo o empecilho que existe vai logo tratar de sair E a bênção dessa tristeza corre o Espírito Aquece o poder e volta Abre seu coração porque certamente me acharás aqui Sou um Deus poder e neste momento eu posso operar Se o problema é difícil eu posso mover minha mão Posso fazer milagre e sanar Posso fazer milagres aqui e operar nesta congregação Mas pra que aconteça me busquem de todo o vosso coração E quando o crente me busca com o coração Me levanto do trono e estendo minha mão E todo o empecilho que existe vai logo tratar de sair E a bênção dessa tristeza corre o Espírito Aquece o poder e volta Abre seu coração porque certamente me acharás aqui Aleluia Assim Glória seja dada ao nome do Senhor Glória seja dada ao nome do Senhor Glória seja dada ao nome do Senhor Sou um Deus poderoso e estive na qual a junta Daniel Sou o mesmo que quando Elias orou mandei fogo do céu Fui eu quem escrevi a certeza do rei na parede com a mão Quando eu quero operar não existia um homem pra dizer que não Quando o crente me busca com o coração Me levanto do trono e estendo minha mão E todo o empecilho que existe vai logo tratar de sair E a bênção dessa tristeza corre o Espírito aquece o poder e volta Abra seu coração porque certamente me acharás aqui Quando o crente me busca com o coração Me levanto do trono e estendo minha mão E todo o empecilho que existe vai logo tratar de sair E a bênção dessa tristeza corre o Espírito aquece o poder e volta Abra seu coração porque certamente me acharás aqui 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 E a bênção dessa tristeza corre o Espírito aquece o poder e volta E a bênção dessa tristeza corre o Espírito aquece o poder e volta E a bênção dessa tristeza corre o Espírito aquece o poder e volta Foi nesse lugar onde o Senhor resolveu operar a maravilha e nos exaltar para a glória do seu nome Eu quero dizer aqui que estou muito feliz Porque só o Senhor faz essas coisas Tira o homem que não vale nada para ninguém Lá da lama E coloca E coloca E para o Senhor